Então eu estava muito cansado, porque tinha andado muito a pé, tinha feito um monte de coisas e resolvi sentar em uma cadeira e tinha uma outra cadeira, que nessa altura do campeonato, não que fosse campeonato de alguma coisa ou de qualquer coisa, não era campeonato de nada. Vou descansar as pernas nessa outra cadeira. Eu sentei em uma cadeira e descansei as pernas na outra cadeira. Até que em um dado momento... Eu sou o Adael Costa. Deixe o seu like, deixe o seu joinha e inscreva-se nesse canal. Isso mesmo que vocês viram e estão vendo. Isso mesmo, uma tremenda coisa aconteceu. Chega um e fala assim... Moço, você pode me emprestar essa cadeira aí, que você está com os pés em cima, porque você não está usando ela para nada mesmo e eu estou precisando de uma cadeira. Ela não está te servindo para nada mesmo. Você me empresta ela, por favor. Mas como não está servindo para nada, eu estou descansando as minhas pernas na cadeira. E isso está sendo útil para mim. Para você não significa nada. Você quer olhar o seu lado, mas eu também quero olhar o meu lado. Então, agora você vem chegando e falando que a minha cadeira não serve para nada. Como pode ser uma coisa dessas? Você não está vendo que eu estou usando a cadeira aí para colocar as pernas, para descansar as pernas. Aí veio a resposta. Não, moço, mas isso aí é uma coisa que você pode ficar sem. Coloca os pés no chão e me empresta a cadeira aí que eu preciso dela. Não, 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 rápido aí. Então, exigiu rapidez. Meu amigo, eu não vou te emprestar essa cadeira, porque ela está sendo útil para mim. Eu não te devo explicação, não te devo satisfação. Você quer uma cadeira? Quer. Você precisa de uma cadeira? Precisa, mas eu não tenho culpa. Isso é problema seu. Primeiramente, eu vou resolver os meus problemas. E depois, se for possível, eu posso ajudá-los nos seus problemas. Mas a cadeira, ela presta. Ela está me servindo. Uma cadeira que não serve para nada. Pode ser que você pense isso, mas você está querendo que ela sirva para você. E essa cadeira não vai servir para você, porque eu não vou te emprestar a minha cadeira. Mais uma vez, eu não vou te emprestar a minha cadeira. Eu não vou te emprestar a minha cadeira.